Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, curtiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto, nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de moteiro Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Nego drama Crime, futebol, música, caralho Eu também não consigo fugir disso aí, sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Dari o filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A daroa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um promissor, vagabundo Luz, câmera e ação, gravando a cena vai O bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é Sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé Cê disse que era bom E a sua vela ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull Tenis, Nike, fuzil Admito, seus carros é bonito É, eu não sei fazer Internet, videocassete Os carros loucos, atrasado Eu tô um pouco citou, eu acho Só que tem que seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu, hop Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso aqui